Quando a noite desce lá fora, me faz lembrança Do tempo em que éramos duas crianças E santo o mundo era um fato cruel Ah, esse amor inocente era pra toda a vida Jamais entre nós nem a Deus nem o batida A nossa paixão tinha um gosto de céu Parece até que foi ontem o primeiro mês Quando fecho os olhos ainda te vejo E sinto as batidas do seu coração Ah, tanta coisa bonita, um amor tão cura Parece mentira que aquele futuro Que a gente sonhou, passou de ilusão Veio nos trilhos do tempo, dentro do destino Que foi te levando por outros caminhos Deixando-me aqui nesta sã solidão E nessas idas e voltas da minha saudade Perdi o endereço da felicidade Fiquei isolendo a meu coração Parece até que foi ontem o primeiro mês Quando fecho os olhos ainda te vejo E sinto as batidas do seu coração E sinto as batidas do seu coração E nessas idas e voltas da minha saudade Perdi o endereço da felicidade Fiquei isolendo a minha saudade Perdi o endereço da 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 minha saudade